Rousseff e Turquia anunciam uma trégua em todo o território sírio a partir da meia-noite de hoje. Mas antes do acordo, bombardeios fizeram mais vítimas, entre elas, dez crianças. Os ataques aéreos ocorreram em Rojna, um pequeno vilarejo de Deir Azur, o último reduto do Estado Islâmico. Por isso, a região é bombardeada tanto pelas forças da Coalizão Internacional, liderada pelos Estados Unidos, como pelo regime de Bashar al-Assad. O exército do ditador Assad também intensificou esta semana bombardeios no Vale de Barada, que fornece a maior parte da água consumida em Damasco. Moradores afirmam que os ataques atingiram um posto médico e mataram 14 civis. A Turquia e a Rússia anunciaram nesta quarta-feira um plano de cessar-fogo para toda a Síria. A trégua estava prevista para entrar em vigor a partir da meia-noite de hoje, horário local. Organizações terroristas como a Al-Qaeda e o Grupo Estado Islâmico ficaram fora do pacto. Mas o governo sírio também não detalhou quais grupos insurgentes entrariam nesta lista. O acordo começou a ser costurado na semana passada com a ajuda do Irã, e foi feito sem a participação da ONU ou dos Estados Unidos. Hoje, a embaixada americana na Turquia publicou um comunicado que rejeita as acusações do presidente turco, Recep Erdogan, de que os Estados Unidos apoiam grupos terroristas como o Estado Islâmico na Síria.